E fala galera das interwebs, arroba Valdir Zera aqui novamente pra mais um vídeo do canal aqui do Indotalks, né, no YouTube. Eu queria fazer mais um do quadro Dicionário aqui, que é um quadro onde eu explico conceitos, né, termos, assim, que eu acho importante a gente conhecer, assim, né, e tem relação com a cultura pop, com a filosofia e tudo mais. Eu explico, eu já fiz alguns, não lembro quantos de verdade, assim, de cabeça, mas vou deixar a playlist aqui linkada pra você ver os outros, tá? E hoje eu queria falar sobre o termo imobilismo. Então vamos direto pro vídeo aí, né, rola essa vinheta e vamos começar. Bom, então como eu expliquei aí, esse é o Dicionário, né, onde eu explico termos e conceitos aí que eu acho importante. E hoje eu queria falar sobre imobilismo e sua relação com a cultura pop, né, especialmente aí vindo de Hollywood. Mas pra isso, antes eu preciso dar alguns significados. Então vamos aí dar significados do conceito de imobilismo. Bom, pra isso eu fui até o Dicionário, né, fui no Google ali, coloquei no Dicionário, é imobilismo. E aí apareceram quatro principais resultados, quatro principais definições sobre o termo imobilismo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O primeiro é condição do que não se move ou do que não muda, ou seja, que fica imóvel mesmo. O imobilismo é uma condição, uma característica de algo que fica imóvel, fica fixo no mesmo lugar, ele não se mexe. Dois, estagnação, marasmo. É mais ou menos a mesma coisa, estagnação é ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Marasmo é não ter mudança, é ficar naquela... Sabe quando você tá num marasmo, assim, você tá tipo meio entediado, você fala, pô, que marasmo? É porque não tem grandes oscilações, assim, não tem mudanças, fica tudo no mesmo nível. Então essas são mais características físicas mesmo, assim, do imobilismo. Diz respeito mais a coisas materiais mesmo, vamos colocar assim, coisas que não se mexem, né. O imóvel, por exemplo, é imóvel porque ele não se mexe, tá ligado? Então, uma das características do imóvel é o imobilismo. Aí vamos para as duas últimas definições que eu achei no dicionário. A terceira é aversão ou oposição sistemática ao progresso. E a quarta e última definição é gosto ou apego às coisas antigas e aos usos antigos ou paixão pelas instituições antigas. E aqui, meus amigos, que o imobilismo fica muito perigoso. Porque essa é uma definição mais social, mais política do imobilismo. Aversão ou oposição sistemática ao progresso. Então, quando a gente é imobilista, a gente não só não se mexe politicamente, socialmente, como a gente tem aversão a qualquer tipo de progresso social, de progresso das demandas sociais. E é uma oposição sistemática. Ou seja, a gente não só detesta, a gente não só rechaça qualquer progresso, como a gente se opõe, a gente se mexe para evitar que a sociedade se mexa, tá ligado? E é o famoso reacionarismo, que é não querer que as coisas evoluam socialmente, não querer o progresso da sociedade. E gosto ou apego às coisas e aos usos antigos, paixão pelas instituições antigas. Veja como é problemático isso. Porque quando a sociedade se mexe, a gente começa a perceber certas demandas que antes não existiam. E a gente começa a perceber certas questões que antes não estavam colocadas, tá ligado? Então, quando as mulheres começaram a se organizar, surge o feminismo. E aí, muitas demandas que eram tidas como naturais, como intrínsecas da sociedade, são reveladas e ditas, meu, não, tá errado. É preciso mudar, é preciso que haja progresso nessa demanda. É preciso que a sociedade mude. E aí, o reacionário vai ser imobilista. Ele vai dizer, porra de feminismo, o quê, cara? Tá bom do jeito que tá? As coisas são assim mesmo e tem que ficar. Por quê? Porque o imobilismo tem essa paixão pelas instituições antigas. Então, quando a gente debate o conceito de família, por exemplo, pra ampliar esse debate, o reacionarismo vai dizer, não, não é só minha família que conta, porque eu tenho paixão pelas instituições antigas. Família, pai, mãe e filhos. E aí, a gente não se dá conta que, tipo, essa instituição pode ser, não que seja naturalmente, mas pode ser problemática. Tá ligado? É o pai que bate na mãe, é o pai que abusa dos filhos. E aí, nada disso é questionado. Porque a instituição tem que ficar intacta. E aí, quando a gente vê dois pais ou duas mães, as pessoas ficam em choque. Porque são reacionárias. Tem paixão pelas tradições antigas. Pelas instituições antigas. Ou seja, o imobilismo é uma atitude reacionária por si só. Ela detesta que a sociedade avance em suas pautas. E aí, tem uma relação muito grande com a cultura pop, essa questão do imobilismo. Tá ligado? E é isso que eu vou falar agora. A relação entre o imobilismo e cultura pop. Só pra introduzir aqui esse assunto, eu sempre falo, tanto nas lives quanto no podcast, que Hollywood é uma fábrica de ideologia. Muita gente fala assim, ah, porque a esquerda quer implantar ideologia marxista e tudo mais, não sei o quê. Mas o fato é que tudo, tudo é ideologia. E quando alguém te diz que não tem ideologia, tá vendendo pra você uma ideologia disfarçada. E você tá aceitando, achando que não tem ideologia. Então tudo, todos os filmes, séries, animações, tudo que você consome na cultura pop é recheado de ideologia. E quando você acha que não tem ideologia, você tá consumindo ideologia e sendo feito de trouxa, basicamente. Tá ligado? E pra Hollywood, não é interessante que a gente consiga pensar em uma alternativa ao capitalismo. Mesmo sabendo e admitindo várias vezes que o capitalismo vai causar o fim do mundo. E que o fim do mundo, o fim do mundo como a gente conhece hoje, tá? O fim dos recursos naturais é inevitável com o capitalismo. Sim, porque o nosso sistema de produção de acúmulo infinito não leva em conta os recursos finitos que o planeta possui. Tá ligado? E a velocidade do capitalismo tardio, que é o que a gente tá vivendo hoje, é muito mais rápido pra destruir, pra consumir recursos naturais, do que os recursos conseguem se renovar. E mesmo quando Hollywood critica essa característica intrínseca do capitalismo, ela não consegue pensar em uma alternativa. É quase como se o capitalismo fosse inevitável. Ele é ruim? Sim, ele é uma merda. Ele vai destruir a humanidade? Com certeza. Vai acabar com os recursos naturais do planeta? Nossa, sim. Vai destruir, né? Vai impedir a vida humana nesse planeta? Vai. Mas fazer o que, né? É o que tem pra hoje. Isso é o que a gente chama de realismo capitalista. Mas isso é um conceito pra uma outra hora, tá? O que vale dizer é que o realismo capitalista aceita o capitalismo como inevitável. Mesmo sabendo que ele vai destruir o meio ambiente, vai acabar com as condições pra vida humana na Terra, vai extinguir várias espécies, vai acabar com os recursos naturais. Mas fazer o que, né? Não tem alternativa. É o caso, por exemplo, de Não Olhe Pra Cima. Sim, o filme que tá todo mundo falando aí, ou acho que quando lançou esse vídeo já vai ter todo mundo parado de falar, já vai ter uma outra coisa, né? Eu demoro pra falar as coisas nesse canal, né? Também eu falo atrasado de todo mundo. Mas enfim. O Não Olhe Pra Cima não é só uma crítica aos governos negacionistas, mas sim ao nosso modo de produção. Modo de produção capitalista. Afinal, caso você não se lembre, o governo dos Estados Unidos não explodiu o meteoro. Não porque eles eram negacionistas, que eles não estavam interessados, mas por conta de interesses financeiros do maninho lá que parece o Steve Jobs, saca? Porque o maninho Steve Jobs-like, o wannabe Steve Jobs lá, descobriu metais preciosos no meteoro que poderiam deixar ele ainda mais rico. E com a desculpa de que resolveria os problemas financeiros do mundo. Os problemas financeiros dele, né? Tá ligado? Então sim, o Não Olhe Pra Cima não é só uma crítica ao governo Trump, tá ligado? Negacionista. Porque sim, é uma crítica ao governo Trump, não ao governo Bolsonaro, tá ligado? As características do negacionismo nesse filme são muito mais próximas do negacionismo estadunidense do que propriamente aqui do governo brasileiro. Apesar de que o governo brasileiro, o diretor já falou também que ia mandar a galera não olhar pra cima e o caralho, né? Apesar de que, né, de onde surgiu o negacionismo no Brasil? A gente é tão na bibota dos Estados Unidos que a gente importa até os bagulho e nada a ver deles, né? Meu Deus, cara, nunca teve problema de vacina no país. É gotinha e os caralho aqui, entendeu? Eu tomava vacina todo dia, tá ligado? Agora os caralho... Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o imobilismo? Simples, eu te explico. Hollywood naturaliza o capitalismo mesmo quando o critica. Nesse caso, o Não Olhe Pra Cima criticando o capitalismo. Tentando fazer a gente engolir de que não existe alternativa. Logo, é uma abordagem imobilista. Quer dizer, é ruim? É ruim. É uma merda? É uma merda. Mas não há alternativa. Não existe solução. Então, fazer o quê? Vamos sofrer, vamos ficar putos, mas em silêncio. Ou seja, é uma abordagem imobilista. Você pode até ficar puto, mas não tem nada pra fazer. Nessa parte, eu gosto da análise do Humberto Matos. Quando ele analisa esse vídeo, uma das lives dele, né? Vou deixar o trechinho aqui pra você analisar aí. O filme é muito bom. Assista se você não assistiu. Tem uma crítica interessante ali. Só que assim, né, gente? É... Quando a gente vê esse tipo de crítica, ainda mais nessas plataformas que só contam o anticomunismo em qualquer lugar, que nem a Netflix, ela nunca vem de uma maneira disruptiva. O que me incomodou no filme é o que sempre me incomoda nesse tipo de abordagem. Se traz a questão toda como fatalista. Olha, é isso mesmo. O capitalismo é isso. Não tem alternativa e nós vamos morrer. Sabe? Que é a mesma coisa que eu vi, por exemplo, no Poço. Então, a mesma coisa ali no Não Olha Pra Cima. Tem uma crítica muito boa no sentido de mostrar questões flagrantes jogadas na nossa cara, como negacionismo, e aquilo não é baseado no Bolsonaro, tá, gente? Embora possa ser feita essa analogia, aquilo lá é a cara de ser inspirado na realidade estadunidense. Mas Trump é a filha do Trump e por aí vai, né? Negacionismo norte-americano que é muito forte. E que o Bolsonaro reproduz. Mas, assim, é claro que é entretenimento, é um filme. Ah, mas a abordagem era simplesmente de mostrar e não mostrar uma solução. Mas nunca é de mostrar uma solução, tá entendendo? A abordagem nunca quer mostrar uma solução. Então, não podemos esperar que numa ferramenta capitalista que nem a Netflix, eles vão querer abordar uma solução. Mas há, sim, uma alternativa, tá ligado? E é isso que eu queria deixar pra vocês, só. O imobilismo é algo a ser combatido. A gente não pode ser imobilista. E essa alternativa não vai vir pro Hollywood, né? Como diz aí o Humberto Matos, por razões óbvias. Porque Hollywood não tá interessada no fim do capitalismo, tá ligado? A gente já teve na história, e a gente tem ainda hoje, sociedades e povos que ousam lutar e se erguer pra mostrar que existe, sim, uma alternativa contra esse modo de produção perverso e destrutivo do capitalismo, que destrói a humanidade e o planeta, tá ligado? Destrói pessoas e o meio ambiente. Então cabe a nós, na nossa realidade concreta e local, também se erguer e nos organizarmos contra as injustiças desse sistema pra gente criar um mundo novo, tá ligado? Um mundo melhor. Superar essa porra desse capitalismo. Porque, diferente do que Hollywood te ensina, há sim uma alternativa. E cabe a nós criar essa alternativa. Não vai vir de mais ninguém. Só não pode ficar parado, reclamando, no mesmo lugar, achando que não há alternativa. Lembre-se, o imobilismo é uma atitude reacionária. Então é isso. Eu achei que ia ser um videozinho rápido. Nunca é, né? Não sei porque eu acho ainda que os vídeos aqui vão ser rápidos, mas foi diretão, né? Ao ponto assim. Espero que você tenha entendido a mensagem aí. Bora se organizar aí e construir um mundo melhor, né? E como você pode começar aí, meus amigos? Ah, claro. Ajudando a gente aqui do Indotalk, né? A fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas que estão aí tristes, raivosas, deprimidas e achando que não tem solução. Tem solução sim. E pra isso você pode já deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sinetinho. comentar a sua opinião aí e compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis pra essa mensagem chegar cada vez mais longe, tá? E bora se organizar aí contra a injustiça desse sistema, beleza? Então é isso, pessoal. Segue a gente nas redes sociais também. Vê lá o nosso podcast no Spotify e tudo mais. Acesse o nosso site. Todos os links vão estar na descrição, comentário fixado, enfim. E é isso, meu, tá? Seguimos firme aí. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.